O equipamento do Rodrigo Santos vai no Ceará, vai descer para o Nariu, o Pio vai marcar, tirou, entrou... Gol! É do Alpinegro, mais baboso do Nordeste Brasileiro, Pio com a perfeita e fiada de bola de Zezinho. O Pio, entre os saqueiros, esperou a saída do goleiro, dominou, pra minha alegria, pra nossa alegria, torcida Alpinegra. E o Pio, 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 faz o primeiro no Ceará contra o Resende. Valeu, Hamilton Furtado! Ora sim, valeu, Jotinha, o Zezinho deu de bandeja, com tudo que tem direito para o Pio, só teve o trabalho de fuzilar para o fundo do Barbante, para estabelecer o primeiro do jogo, o primeiro do Ceará. Agora, tá lá! Ceará tem um! Resende não tem nada, Jota! Cadê?